Oi gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do Sindicat, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai ter informações sobre o novo satélite Amazônia. O Amazônia 1B vem aí até 2025 e já está inclusive em fase de montagem no INPE. Informação obtida com exclusividade pelo BCC que você confere daqui a pouquinho. A gente também vai trazer para vocês informações sobre um recorde mundial batido por um outro satélite do Brasil. É um instante só, a gente já fala disso. Antes a gente vai trazer para vocês informações sobre o SSP 2023 Space Study Program, o maior programa de treinamento da área espacial do mundo, realizado pela primeira vez no Brasil em São José dos Campos pela Universidade Internacional do Espaço. Vamos ver como é que foi a cerimônia de abertura. Durante a cerimônia, os alunos participantes do evento, aproximadamente 85 que estão presencialmente em São José, desfilaram com suas respectivas bandeiras nacionais. Next we have Canada. A cerimônia foi realizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos e contou com a presença de diversas autoridades, como, por exemplo, o vice-governador do Estado de São Paulo e ex-prefeito da cidade, Felício Ramute, além de autoridades locais. Vocês estão no Estado de São Paulo e estão na cidade que respira ciência, tecnologia, inovação e a cidade que alavanca o país na indústria aeroespacial. Realizado integralmente em inglês, o idioma oficial do evento, a abertura contou ainda com espaço para divulgação de um vídeo institucional destacando as potencialidades de São José dos Campos no setor aeroespacial. Nós somos muito mais do que a cidade brasileira. Nós foram criados para produzir, nós foram criados para romper a boundaries e para dar o que fazemos melhor para o mundo. São José é um organismo vivendo, um cidade que brilha e inspira o futuro. Nós somos a capital do Brasil, a capital daeroespacial, A cerimônia também contou com nomes expressivos da área científica, como o diretor da NASA, James Lewis, destacado pela entidade para participar do evento brasileiro, além da própria presidente da ISU, a astrofísica austríaca, Pascal Erefrend. ISU é realmente a única instituição que está devolvendo a educação espacial e está em uma jornada de 36 anos. Você já ouviu isso pelo fundador, Peter Diamandis. E nós realmente tentamos formar o futuro. E eu acho que é bastante inteligente agora, porque nós vemos esse sector evoluindo espacial e essa interdisciplinaridade, que é necessário para conectar com a non-space sector. E isso é o que a ISU está fazendo durante 35 anos. E é muito, muito tempo agora. E o que você vai aprender e perceber nesses 9 semanas é que o espaço não é um conceito abstrato. É realmente integrado em nossa economia e em nossas vidas. E o espaço é muito rápido desenvolvendo. E há bastante fascinante e diversos e também há muitos trabalhos. E o que você vai ter também oportunidade, é que você tem a caminho aqui para estabelecer internacional conexões e para bolster a sua carreira. E isso é algo que você deveria realmente tentar fazer em essas 9 semanas. E é porque o espaço espaço está realmente evoluindo. É realmente, realmente extraordinário. E o projeto recentemente estimou a ver a valor de US$ 1 trilhão para a global space economy of 2040. E já no ano passado, ano passado, nós tivemos mais de 186 sucessos rocket lançamentos, a maioria de elas são pequenos. E isso é algo que você conhece. E isso é algo que nós vamos continuar. Nós temos avanços em novas tecnologias, 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 em novas tecnologias. eu acho que em novas um ano, trazendo a maior velocidade de internet conectividade globalmente. Então, é realmente emocionante. E aí nós temos todas essas missões de exploradoras e você vai ouvir muito sobre isso. Então, é realmente o lugar, você sabe, e você tem ouvido que muitos falam este dia, que o espaço é extremamente emocionante agora, e o espaço está conectado com a não-space sector. E há uma grande conexão entre o espaço aplicativo e transporte e energia e segurança. E isso é algo muito interdisciplinar, e é por isso que ISU é muito, muito importante para você. Então, eu não falo sobre nada sobre o que está escrito nesta tela, porque eu acho que eu falo do meu coração, porque muito tem sido dito. Mas, eu realmente quero agradecer, e nós estamos muito grátis com nossos hostes, o IMPER, o Instituto Nacional de Researches Espacial, o Instituto Aeronáutico de Tecnologia, ITA, e a Municipalidade de São José dos Campos. A ministra Luciana Santos não participou do evento, mas enviou um vídeo de saudação aos alunos. O desenvolvimento do setor aeroespacial produz muitos benefícios para o país, as empresas incorporam novas tecnologias, transformam conhecimento e inovação, e geram empregos de alta qualidade. Tudo isso é importante para o avanço científico e tecnológico do país, para a busca de soluções para os mais diferentes desafios, e para a geração de riquezas e bem-estar para a população. Por isso, o setor aeroespacial está entre as nossas prioridades, e sabemos como é importante que esse conhecimento seja disseminado e aprofundado em eventos como este, que o ITA e o IPE, nosso Instituto de Pesquisas Espaciais, estão recebendo. Portanto, quero desejar a todos e a todas um excelente trabalho, e que essa jornada seja proveitosa para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e de cada uma de vocês. A cerimônia também teve seu momento de samba no pé. Eu acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o ar E com o ar é hoje o dia Diga, diga, diga A alegria e a custeza E a princesa Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu E vai sair Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Que lindo, que lindo, Patos Carlos Muito bem, a gente também conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos sobre os ganhos para a cidade com a realização do evento. Veja o que ele trouxe para a gente de detalhe. Então, esse é o maior programa de formação de capital humano na área de espaço Promovido, como você colocou, pela Universidade Internacional do Espaço E ele costuma frequentar o Hemisfério Norte Ele é realizado sempre nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia E agora a gente trouxe para o Hemisfério Sul A nossa cidade, evidentemente, por causa de toda a infraestrutura instalada das indústrias do setor A cidade foi escolhida para sediar esse evento A edição SSP 23 É uma parceria entre a Prefeitura, o ITA e o INPE Então, esses quase 100 alunos que você mencionou Durante 60 dias estarão internados praticamente dentro do ITA e do INPE Fazendo mais de 200 aulas e palestras com uma série de atividades São especialistas A gente fala alunos, mas são especialistas de empresas São cientistas, PHDs, astronautas Então, é essa turma que consome todo esse trabalho do setor espacial Que, diga-se de passagem, tem estudos que dizem que tem mais de um trilhão de dólares de negócios Que virão de atividades ligadas à tecnologia espacial nos próximos 10, 20 anos O que aconteceu hoje de manhã? Hoje de manhã, por exemplo, houve a exposição de um filme Perdido em Marte E nós convidamos 250 crianças das escolas do município Para acompanhar a exposição do filme Na qual estava o consultor da NASA Que deu consultoria para a realização do filme Então, é muito interessante a interação nesses momentos Em que o evento sai de dentro dos muros do ITA e do INPE E propicia que a cidade também acompanhe e consuma um pouco dessa conversa E dessa tecnologia toda Que, no final das contas, desembarca nas nossas vidas Tantas e quantas coisas que a gente usa hoje no dia a dia São tecnologias desenvolvidas primeiro para o espaço Que depois vêm para a nossa vida É o caso de micro-ondas, celular, GPS e por aí vai A cidade investiu bastante tempo para organizar esse evento E agora vocês têm uma expectativa de um retorno financeiro em negócios Porque São José é um grande cluster dessa tecnologia no país Quais são as expectativas do município a partir de então? Existe uma tradição nos eventos anteriores da SSP Que são 60 dias de convivência intensa dessas mentes brilhantes Então, é muito comum a formação de novos negócios durante o evento A gente espera que possa acontecer alguma coisa Envolvendo alguns dos brasileiros Vários negócios, várias potencialidades de novas tecnologias serão discutidas Tomara que algum encontro de alguns brasileiros Ou de alguns brasileiros com os internacionais Possa gerar uma startup ou mais de uma startup Existem outros impactos importantes Para não falar nem do impacto do turismo Nós estamos falando aí de 17 mil diárias de hotel 80 mil refeições O evento é grandioso Então, tem todo esse impacto econômico no setor turístico Bares, restaurantes, shopping center Tudo isso vai acontecer Está estimado, com base na experiência anterior dos outros eventos Em aproximadamente 3 milhões de euros que circularão pela cidade Nesses próximos 60 dias Dessa turma internacional que está aqui Mas também tem um impacto importante Que é um impacto institucional Cada vez mais a nossa cidade se consolida Como um epicentro da tecnologia espacial aqui no nosso país Isso é muito importante para São José Então, tudo isso consolida a cidade Como um centro relevante de desenvolvimento tecnológico nessa área Muito bem, essa entrevista foi gravada na última terça-feira Na quarta, nós tivemos um evento à noite Aberto à população Com a participação de um cientista russo E também de um pesquisador da NASA Que foi, inclusive, consultor de um filme de ficção científica Veja Institutos como o INPE e como o ITA Tem o que a ganhar em participar de algo assim Bom, para nossas instituições Primeiro, é uma oportunidade de trazer o debate de fronteira Para dentro das nossas casas Então, nós temos cientistas, pesquisadores, tecnologistas Que têm essa necessidade de se atualizar Sobre o que está acontecendo de mais novo no mundo Em relação ao espaço Primeiro ponto é esse Segundo, todos esses experts que estão vindo aqui Para transmitir esse conhecimento para os alunos desse programa Eles estão nos nossos corredores Eles estão frequentando as nossas casas Estão disponíveis para reuniões Para nossos pesquisadores podem encontrá-los Podem estabelecer cooperações para pesquisas futuras E também porque nós podemos permitir momentos como esses Em que a nossa população pode ter um nível de entendimento mais elevado A respeito do espaço E de tudo que o espaço pode prover Para facilitar a nossa vida aqui na Terra Algumas pessoas em casa podem ficar se perguntando Mas por que a Universidade Internacional do Espaço Realiza esse evento? Quem financia? E qual que é o objetivo de formar pessoas do mundo todo? A ISU é uma instituição sem fins lucrativos Que tem essa missão De capacitar pessoas para o espaço Então a ideia nasceu com três pesquisadores Vindos do MIT Que decidiram unir a comunidade do espaço Isso em 1987, 1988 Unir a comunidade do mundo para discutir espaço Discutir possibilidades no espaço Então, desde então Esse é o 35º programa Em que a ISU faz isso com muito sucesso Você vê que nós tivemos aqui Astronauta russo Um pesquisador-chefe da NASA Então, chineses participam desse programa Temos professores que vêm da China Então, o mundo se une realmente Para debater espaço Para formar pessoas Para serem líderes no setor do espaço E assim O espaço como um todo evolui Avança para o bem da humanidade A ISU fala de forma muito enfática Que é, para o bem da humanidade O uso pacífico do espaço Então, essa é a ideia que eles promovem Essa missão que eles realizam com esses programas Você pediu um espacinho ali na sua apresentação O evento internacional todo em inglês Para falar em português E agradecer a presença das pessoas Há algum esforço de tentar integrar Pessoas não iniciadas População comum Nesses eventos A maioria deles em inglês Vocês estão mantendo tradução simultânea Ou algo parecido? Sim Nós estamos São alguns tipos diferentes de evento Ontem, pela manhã Nesse mesmo auditório O James Green Esse mesmo pesquisador que acabamos de ouvir Ele apresentou o filme Perdido em Marte Para crianças Da rede municipal Então, houve tradução naquele momento O filme foi transmitido E o Jim provocou as crianças A comentar sobre A observar sobre aspectos de temperatura Superfície Então, nesse tipo de evento Nós vamos prover tradução O painel de astronautas Na próxima semana No dia 5 de julho Nós vamos ter dois painéis de astronautas Uma tarde Para um público infantil juvenil Com tradução O da noite Para um público mais técnico científico A gente entende que Deixá-los falando De forma mais livre Sem ficar parando Para traduzir Permite que o assunto Seja mais aprofundado E melhor desenvolvido Então, a gente está trabalhando Com essas duas ideias De que nós temos em São José Um público especializado Capaz De tirar um bom proveito De uma palestra assim E um público não iniciado Como você acabou de comentar Que vai Descobrindo mais sobre o espaço Com apoio da tradução Entre os cerca de 100 alunos 85, se eu não estou enganado Presencial Nós temos 5 ou 6 brasileiros Estamos bem representados Tem uma colega sua Inclusive de INPE Na verdade Nós temos 11 brasileiros Que nós Vamos dizer assim A organização local Apoiou Para que pudesse Se matricular Nesse programa Mas temos mais Outra brasileira Que tem dupla de cidadania Brasileira E australiana E que também está participando Então o Brasil Nessa edição Está muitíssimo Bem representado Ela participa como australiana? Ela entrou com a bandeira Como australiana Mas ela é fluente No português Ela também se apresenta Como brasileira Acho que ela colocou Como australiana Para que a Australia Também pudesse ser representada Mas no coração A vontade dela É de carregar a nossa bandeira O programa Brasil Consciência Vai para um rápido intervalo E na sequência A gente traz para vocês As informações sobre o novo satélite Amazônia Que o Brasil deve lançar até 2025 A instante só Não saia daí Segundo o bloco O programa Brasil Consciência de Volta A gente traz para vocês agora As informações sobre o novo satélite Amazônia O Amazônia 1B Vocês se lembram Que logo no começo do ano O presidente Lula Com uma comitiva ministerial Que incluiu a ministra de Ciência e Tecnologia Luciana Santos Visitou a Argentina Depois daquela visita Nós trouxemos a informação De um convênio tecnológico Brasil-Argentina Que pretendia Entre outras coisas Retomar a parceria Sabe Amar Que pretendia E fazer dois satélites A gente vem buscando Informações sobre Essa retomada Desde então E na última semana Conseguimos finalmente Confirmar O projeto Sabe Amar Deve ser retomado Integralmente Com a parceria Entre Brasil e Argentina Compartilhando informações De dois satélites Que deverão ser lançados Até 2025 Pelo lado dos argentinos Será o Sabe Amar mesmo E pelo lado do Brasil Será o Amazônia 1B Confira os detalhes Nessa entrevista Com o Adenilson Silva Que é o coordenador Do projeto Fiz Essa cooperação Com a Argentina Na área de satélites Da missão Sabe Amar Ela Vem já há algum tempo E por vários motivos Ela não avançou muito E o que aconteceu Praticamente Cada país A Argentina Seguiu o caminho Dela No desenvolvimento E nós seguimos O nosso caminho De desenvolvimento E do Amarão 1B Na nação Em 2020 E Desde 2021 Na verdade Numa cadência Bem devagar A gente já vem Trabalhando Na integração Da TNM Do Amazônia 1B Que é aquele Que usa Os equipamentos Reserva Do Amazônia 1 E Desde Do ano passado Já Quando a gente Estava Pensando Como seria A utilização Dessa TNM O chatelite Ele tem o nome De Amazônia 1B Mas Da parte brasileira Ele vai Integrar O que nós chamamos De missão Do Pacua E Agora Com a nossa Troca de governo Com a visita Do presidente Lula Na Argentina Nós Foi nos primeiros países Que ele citou E também A nossa Ministra Houve Assim Uma intenção Bastante grande De ambos Os presidentes De ambos Ministros Para que Fosse retomada A cooperação Brasileira Na área Tecnológica Com o Argentino Então Aquilo Que já Vinha Assim Na parte Técnica Lista Que poderia Haber Alguma Possibilidade De Cooperação Acabou ganhando Mais força E o que a gente Chama de tração Depois Desse movimento Então A partir Dessa Iniciativa De alto nível Que havia Interesse De se Retomar Essa cooperação As instituições Brasileiras Que envolvem As duas Brasileiras e Argentinas Envolvem As duas Agências A agência A EB Mais o CONAI Que é a Agência Espacial Argentina E o INPE Também A gente começou A conversar Para ver Se Haveria Uma Possibilidade De se Integrar As duas Missões Embora Elas não Tenham sido Desenhadas Para serem Totalmente Complementares Mas Que poderia Haver Uma Complementariedade Entre essas Duas missões E Como Resultado Dessa Dessa Conversa E também Como Resultado Da cooperação Que nós Já temos Com os Argentinos Os Argentinos Sempre Participaram Das Redisões Dos Principalmente Do Saté Itapemem Do Amazônia Amun Por exemplo Nós sempre Tivemos Especialista Do Conai Participando Eu Fui Convidado A E Foi Convidado O Diretor Fui Convidado Para Visitar O Conai E Foi Nesse Momento Que As Tratativas Tomaram Uma Forma Digamos Mais Robusta E Está Sendo Levado Adiante Inclusive Foi Pauta Da Comista Da Comissão Interministerial Para Vioritim Entre Tecnologia E Foi Dido Que Temos Em Ter Ambas As Partes Em Interesse E Trabalhar Em Retomar E Trabalhar Nessa Eu Não Sei Se Vocês Já Chegaram Nesse Ponto Mas Para Que As Pessoas Entendam Serão Dois Satélites Quem Vai Construir O Que E Para Que Cada Satélite Vai Servir A Cooperação Vai Se Dar Onde Então Sim Vão Ser Dois Satélites Inclusive O Como eu Disse O Amazonion B Já Está Sendo A Prataforma Está Sendo Integrada Aqui No Nosso Laboratório E Os Argentinos Já Estão Avançando Bastante No Projeto De Eles Ainda Não Tem A Integração De Modelo De Boa Eles Estão Integrando O Modelo Elétrico Aqui A Gente Tem Uma Maquete Do Que Vai Ser O Satélite Argentino E Essa Cooperação Na Verdade Ela Vai Se Dar Mais No Uso Dos Dados Mas É Bastante Interessante Eu Participei Lá Com Membro Da Banca De Redição Do Satélite Argentino Aliás Se Esta Cooperação For Para Frente A Gente Já Tem Até Os Nomes O Satélite Argentino Vai Vai Ser Xabiamar A E O Brasileiro Vai Ser Xabiamar B Então Eu Fiquei Bastante Surpreso E Também A Gente Já Teve Já Iniciamos Algumas Reuniões Com Pessoal De Aplicação E Conseguimos Identificar Uma Complementariedade Muito Grande Entre Os Dados Das Duas Missões Então A Cooperação Ela Vai Ser Assim Conjunta Na Parte De Aplicação Na Parte Do Satélite Como Ambas As Partes Já Têm Um Desenvolvimento Eles Vão Seguir O Seu Caminho E Outra Coisa Bastante Interessante É Que Ambos Os Cronogramas De Lanchamento Preveem Lanchamentos Muito Próximos E Com Short Juntos Então É Realmente Um Momento Muito Oportuno Em Que Essa Iniciativa Ela Está Sendo Retomada Parece Que Tudo Foi Feito Para Dar Certo Então Uma Coisa Você Mostrou Para A Gente Uma Maquete Do Satélite Um Esboço Imagino Eu E Você Fez Parte Da Banca Que Analisou O Projeto Essa Maquete Que Você Está Mostrando Já É Imaginando Um Satélite Argentino Usando A Plataforma Brasileira A PM M Não 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 É É Esse Satélite É Um Satélite Argentino Usando A plataforma Que Eles Desenvolveram Como Eu Diz Por Vários Motivos Essa Cooperação Desde Um Certo Tempo Inativa E Ambos Usados Foram Seguindo Seu Desenvolvimento Então É Essa Retomada Seria Um Satélite Completamente Argentino E Um Satélite Completamente Brasileiro E A Cooperação Se Daria Na Aplicação E Na Utilização Dos dados Mas Quando A Comunicação Oficial Do IMP Fala Que O Satélite Argentino Pode Usar Hardware Do Amazônia O que Seria Isso Não Aí É O Seguinte Como Nós Estamos Utilizando Equipamento Reserva Do Amazônia 1 Para Construir O Amazônia 1B O Amazônia 1B É O Que Se Chamaria Na Missão Sabe Amar De Sabe Amar B Então Nós Estaríamos Utilizando Hardware Fim Do Amazônia 1 Que Iria Prover Dato Para Missão Sabe Amar Mas Não Os Satélites Argentinos Ah Ok Esses Harmony Iriam Prover Datos Para Os Argentinos Mas Mas Não Os Satélites A Gente Dado De Uso Já Quando Estiver Em Óbita Processado E Que Dados São Esses O Que Esses Satélites Vão Fiscalizar Eles São Para Fiscalizar Águas A Costa Brasileira Existem Uma Quando A Gente Idealizou A Missão Água Que Vai Ter É Uma Missão Que Ela Diz Monitorar E Branejar A Utilização De Recursos Hídricos E Monitoramento De Qualidade Da Água E Também Serve Inclusive Para Dar Neste Primeiro Satélite Uma Espécie De Continuidade Aos Serviços Dos Satélites Que Nós Já Temos Em Orden Então O Que Está Previsto Para Ser Embarcado No Amazônia 1B É Uma Câmera Much E Provém Do Programa Fever E Um Equipamento Chamado Que Hoje A Gente Pode Diver Pelo Menos No Meu Conhecimento Um Estado Da Arte Que É O Que Nós Chamamos De GN F Tracho R GNSS Global Navigation Satellite System E o R Tem Diver De Reflexion O Que O Que Esse Equipamento Faz Ele Pega Os Sinais Disponíveis De Todas As Constelações Óbvio Que Você Tem Que Qual Constelação De Navegação Que Você Pode Usar As Mais Usuais GPS Galileu Seguinte Prevê Utilizar Esses Sinais De Navegação Que Nós Usamos No Nosso Celular Para Dirigir Ou Na Central Do Carro Quando Ele Bate Na Terra No Solo Ele Reflete E Quando Ele Reflete Dependendo Da Superfície Do Material Que Está Sendo Refletido Você Consegue Identificar Umidade Do Solo Você Consegue Identificar Se É Área Lagada Se É Deserto E Inclusive Existem Aplicações Para Medir Alturas De Oceano Ventos Então Esse Equipamento Ele é Precisa De Muito Equipamento Em Órbita Para Você Ter Uma Como É Uma Missão Operacional Mas Aproveitando O espaço Do Amazônia 1D Nós Estamos Planejando Utilizar Esse Equipamento Como Sendo Uma 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 Prova De Que Essa Tecnologia Realmente Serve Para Tudo Isso Que Nós Estamos Observando Na Literatura Que Legal Um Demonstrador De Conceito Então Na Prática E Essa Câmera MUX Que Vai Ser Instalada Ela Vai Ter Uma Visada O Que Vai Estar Observando Que Óbita Que Vocês Estão Planejando Para Esse 1B O Que Ele Vai Observar Ele Vai Até Porque A MULX Foi Desenvolvida Dentro Do Programa FIBER Nós Vamos Hoje Se não Houver Alteração No Planejamento Nós Estamos Fechando A Cármel Ela Deve Ser Colocada Praticamente Na Mesma Altura Do Shivers 4 Você Foi Para Essa Órbita Que A Câmera Foi Envolvida E Ela Vai Atuar Tanto No Monitoramento De Reservatórios Que Nós Já Temos Estudos Né O Pessoal De Aplicação Já Tem Estudos Mostrando Essa Utilização Aliás Usam Já As Câmeras Que Estão Os dados Podem ser usadas Para monitoramento Do uso De irrigação E Também Para monitoramento Ambiental Porque A Munch Também Embora Ela Tenha Uma Faixa De Liviada Menor E Ela Também Se Serve Para Esse Dado E Ela Vai Ser Complementar As Câmeras Do Rabiamar A Que É O Fabricado Argentiano Então Quer dizer Vocês Vão Pegar Essas Imagens São Imagens De Censuramento Remoto Como A gente Já Conhece Do Sirius E Usar Nessa Aplicação Para Água A Pergunta É As Imagens Por Exemplo Quando Ele Estiver Passando Por Cima Da Floresta Amazônica Também Dá Para Tentar Medir Desmatamento Alguma Coisa Nesse Sentido Ela Tem A Única Como Eu Diz A Única Limitação Dela É Que Ela Tem Uma Faixa Divisada Um Pouco Mais Estreita Mas Ela Tem Uma Resolução Melhor Do Que As Câmeras De Faixa Larga Ela Tem Uma Resolução De 20 metros A W FI Que Pegava 800 Km A W FI Pega 800 Km Mas Com Uma Resolução Melhor Que Dá Para Ampliar Inclusive É A Resolução Ela É Bastante Interessante Porque A Complementariedade Com O Xabiamar Argentino É Justamente Na Melhor Resolução Porque As Câmeras Argentinas Têm Uma Viveta Muito Larga Porque Eles Querem Observar Oceano Aberto E A Melhor Resolução Deles É 200 metros Nossa Mas Tem Uma Vivada De 1500 Km Ou Ou Seja Tem Um Sampo De Vivada Muito Largo Mas Com Uma Resolução Pior Mas Por Outro Lado Eles Têm Mais Bandas Espectrais Também Então Você Percebeu Que É Realmente Uma Combinação Bastante Interessante E Em Conversas Com Os Argentinos Principalmente É O Pessoal De Aplicação Eles Pretendem Usar O Xabiamar A Para Aplicação Original De De Grande Vivada E Se Tiveram Um Ponto De Eles Gostariam De Monitorar Com Melhor Resolução Eles Pediriam A Imagem Para B Então Você Tem Um De Larga Vivada E Menor Resolução Mas Com Mais Bandas Espectrais E Um Outro Que Tem Uma Faixa Menor Mas Com Uma Resolução Dez Vezes Melhor E Esse Satélite Argentino A Versão Deles Vai Ter Esse Dispositivo Esse Equipamento Que Consegue Medir Umidade Do Solo Pelo Reflexo Do Sinal Do GPS Essa Foi Uma Outra Surpresa Bastante Interessante Eles Vão Ter Um Equipamento Próximo Dis O Que Nós Estamos Pensando Em Colocar Seria Prova De Confeito Mas Não No Equipamento Mas Nas Aplicações Os Argentinos Estão Pensando No Hardware Então Eles Vão Ter Algo Cirilar Não É Exatamente A Esse E Eles Estão Aliás Esse Foi Um Dos Pontos Também De Muito Interesse Do Lado Argentino Porque Era Algo Que Eles Estavam Imaginando Que Iam Levar Um Tempo Bem Maior Para Chegar A Ter Esse Dato E Nós Já Estamos Pensando Em Colocar Algo Que Seja Operacional Você Falou Da Possibilidade De Eles Usarem Quando Precisava Do Detalhe Usar A Câmera Brasileira E Tal Mas E Pedir Essa Imagem Vai Ser Necessário Essa Me Manda Essa Imagem Ou Vai Ter Um Banco De Dados Conjunto De Tudo A Ideia É Que Se A Operação For Se Essa Operação Realmente For Adiante Que A 20 As Tem Tudo Para N Não Aí As Duas Missões Vão Trabalhar De Forma Innegrada Não Vai Ser Necessário Pedir Imagem Não Vão Ter Programações Normalmente Semanais Onde O Chave Amar Inclui A Necessidade Do Brasil E o Chave Amar B Inclui A Necessidade Da Argentina Então É Para Ser Sim Uma Missão Totalmente Integrada Caso A Operação Seja Formalizada E Desse Amazônia 1B Que você Está Falando Que está Usando Peças Que vocês Tinham De Reserva Para O Amazônia 1 O que Tem Efetivamente É Uma Plataforma É Um Módulo De Serviço Não A Gente Tem Inclusive Já Está Integrado E Testados Bastante Aproximadamente Um 60% De Uma ATM Já Está Disponível E É A Estrutura Do Módulo De Serviço Propulsão Computador De Bordo GPS Estilos Fessor De Estrelas Tudo Isso Já Está Integrado Só Botar No Foguete E Lançar Então Não Está Faltando Nada Só Câmera Talvez Ainda Falta Transponder Falta Controlador Do painel Solar Falta Painel Solar Então Mas Isso Tudo Já Está Em Vias De Ser Contratado Inclusive A Gente Vai Ter Uma Licitação Do Painel Solar Semana Que Vem Então Já Está As Coisas Estão Andando E Da Parte Da Carga Útil A Gente Tem A Câmera Útil E Nós Vamos Pegar Utilizar Do Programa Fibers Temos O Transmissor De Dados Temos O Gravador De Dados E Temos Os Conversores Também Do Modo De Carga Útil Ou 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 seja É É Satélite Que Uma Vez Fechado A Missão A Gente Vai Ficar A Nossa Como é que Diz O Caminho Crítico Vai Ser O Provinimento Desse GNSS E Então Antes De Ter Toda Essa História Com Os Argentinos A Sabia Marques Estavam Caminhando Sozinhos Com Satélite Vocês Pensavam Em Lançar Quando Você Falou Que Está Coincidindo Com Com Os Planos Argentinos É Nós Tínhamos É Planos Lá Inicialmente Em 2021 De Lançar Em 2025 Justamente Para Dar Uma Continuidade Do Amazônia 1 Teoricamente O Amazônia 1 Terminaria A Vida Útil Mas Pandemia Iene Outras Coisas A Gente Não Conseguiu Hoje A Previsão É Que Se Tudo Andar Bem Né E O A Maior Digamos O Maior Obstáculo Que Recursos Financiiros Realmente A Gente Está Repetindo Né O Que Praticamente Repetindo O Que Fizemos Do Amazônia 1 É Hoje A Gente Está Em 2026 E Os Argentinos Têm Uma Previsão É Em Torno De Segundo Semestre De 2025 Então Por Isso Que Eu Disse Que Tem Uma Possibilidade De Ambas As Missões Serem Lançadas Dentro De Um Ano De Interval E Se Forem Próximas Realmente Poderia Se Pensar No Lançamento Conjunto Esse Seria Realmente Uma Coincidência Assim Nunca Exista Por Exemplo Aquele Foguete Que Lançou Amazônia 1 Seria Capaz De Lançar Um Segundo Junto Com ele O VSLP Se Eu Não Estou Enganado PSLV PSLV O PSLV Tem Várias Versões Com Capacidade De Carga E Eu Penso Sim Poderia Lançar Os Dois Catélices Num Único Lançamento Nossa Que Que Coisa Nunca Antes Na História Brasil Argentino Estiveram Tão Ligados Tão Unidos Percebeu Que Foram Caminhos Cada Um Seguindo Os Desenvolvimentos Dentro De Suas Características De Senários Particulares De Cada País Aí Nós Já Tínhamos Pensado Que Poderíamos Fazer Realmente Algo Junto Com Argentina Já Trabalhamos Bastante Com Eles E Agora De Seis Meses Para Cá Realmente Ganhou Uma Atração Bastante Forte Essa Possibilidade Você Falou Uma Última Pergunta Você Falou Que Você Já Pensava No 1B Na Continuidade Do Amazônia 1 A A Vida Vida Útil Dele Vai Acabar E Não Tem A Previsão De Ter Outra Ou Vocês Trabalham Com A possibilidade De Dele Continuar Funcionando Por Algum Tempo Não Não Eu Né A Gente Trabalha Faz os cálculos De Vida Útil Baseado Na Melhor Informação Que A Gente Vem E Considerando Margem Ou Melhor A Gente Faz os cálculos Nos Piores Caros Então No pior Caso Que Nós Calculamos E Até Porque O Amazônia 1 É O Primeiro Desenvolvimento Dessa Série Então Tinha-se Bastante Incerteza Era É Uma Vida Útil De 4 Anos Mas A Nossa Expectativa É Que Dure Bem Mais Então A Ideia De Se Branejar Inicialmente Lanchar Lá 2025 Era Para No pior Caso Garantir Uma Continuidade Mas Nada A gente Nunca Chava Mas A Verdade É Que Nós Esperamos Que Tenha Uma Vida Útil Bem Mais Longa Do Que 4 O Programa Brasil Consciência Vai Para Um Rápido Intervalo E Na Sequência Você Fica Sabendo Do Record Mundial Batido Pelo Satélite SCD1 É Um Estante Só Não Saia Daí Terceiro bloco Programa Brasil Consciência de Volta E a gente fala agora Do recorde mundial Atingido Pelo primeiro Satélite brasileiro O SCD1 Lançado Em 1993 O satélite Atingiu No último dia 17 de junho 30 anos 4 meses E 4 dias De atividade Para atingir O primeiro lugar O satélite brasileiro Superou O equipamento Construído Pela Agência Espacial Norte-Americana A NASA Em parceria Com a japonesa Jasha Que projetaram Em 1992 O satélite GeoTale Ele Funcionou Até dia 28 de novembro De 2022 E era o recordista Até então O SCD1 Continua funcionando Apesar de estar Com a sua rotação Muito comprometida Você que acompanha O Brasil Consciência Já sabia Da possibilidade Desse recorde Ser batido Desde fevereiro Quando nós mostramos A cerimônia oficial Pelos 30 anos Em órbita Do SCD1 Vamos relembrar No último dia 15 O INPE Realizou uma cerimônia Oficial Para comemorar Os 30 anos De funcionamento Do satélite De coleta De dados SCD1 O primeiro satélite Totalmente projetado Construído E que até hoje Está em operação No Brasil A cerimônia Aconteceu No prédio Da coordenação De rastreio Controle E recepção De satélites E reuniu Alguns funcionários E ex-funcionários Que participaram Do desenvolvimento Do equipamento Novamente Bem-vindos Então ao centro De controle É uma oportunidade Recebê-los aqui Então eu vou Falar rapidamente Principalmente Uma data Como essa Comemorativa De 30 anos De lançamento E eu estive Aqui no lançamento Então é uma oportunidade Impa Realmente Estar vivendo Isso aqui Com vocês Novamente Vou falar rapidamente Que do centro Só para Porque tem colegas Aqui que não Não são aqui Do INPE Mas também tem Colegas do INPE Que às vezes Não tiveram ainda A oportunidade De estar aqui A data oficial De lançamento É 9 de fevereiro De 1993 Quando o SCD-1 Foi colocado em órbita A partir do Kennedy Space Center Nos Estados Unidos Com o lançador Pegasus A data da cerimônia Acabou sendo postergada Por conta de uma tentativa De trazer a nova ministra De CIT Luciana Santos Na nova data O horário Foi escolhido Para coincidir Com uma das passagens Do satélite Sobre o país Para demonstrar Que o equipamento Continua funcionando Mesmo com alguns Componentes Já fora de operação Chegando agora Pessoal Começou a chegar Os dados aqui Se vocês quiserem Passando Quem conhece Aqui Chegando o dado De tempo real Do satélite Veja que ele está Na visibilidade Ele está realmente Em tempo real Chega Por favor Fica à vontade Lá Quem não conhece O centro Levando em consideração O mapa MUND A gente tem Cuiabá e Alcântara Ali CBA e ALC Aquela circunferência Mostra a visibilidade Da estação Então praticamente Cuiabá Cobre todo o Brasil E vocês viram O SCD1 Quando ele entrou Na visibilidade De Cuiabá A gente estava falando Aqui Automaticamente Começou a chegar Dados lá Isso mostra A precisão E o cálculo Matemático Que tem que estar Por trás De tudo isso Porque Ele está A 28 mil Km por hora A 750 Km de altura E a precisão Matemática Chegou aqui Recebe dado Ali Em tempo real Então a gente Recebe dele A cada um segundo Dois frames Duas informações Que na verdade A gente chama de telemetria E que dá o estado Vamos dizer assim De como ele está funcionando A saúde dele interna Como é que está O painel A temperatura Voltagem E tal De determinado circuito O SCD1 Em particular A bateria dele Não funciona mais Já 30 anos Você vê o nosso carro A nossa bateria Costuma funcionar Só 4 E a gente ainda reclama Dele estragou Com os 25 anos Mais ou menos Então estragou Mas mesmo assim Quando ele passa Sobre o E quando ele Está visível Para o sol Ou seja Incidendo raios solares Carrega E ele ainda Continua a armazenar Os dados do PROCODE E esses dados Do PROCODE São os dados De carga útil São dados Meteorológicos Umidade relativa Do ar Velocidade do vento E etc E tal Eles chegam Em Cuiabá Como foi mostrado Ali E vão direto Para Natal Natal Que é o centro De processamento De dados De missão Do SCD1 Essas informações São utilizadas Em diversas aplicações Como previsão numérica De tempo Clima Estudos Sobre correntes Oceânicas Marés Química Da atmosfera Planejamento Agrícola Entre outras E por falar Em coisas Que nós já mostramos Aqui no programa Brasil Consciência Você que nos acompanha Já deve ter assistido Alguma entrevista Com o físico Astrofísico E cosmólogo Experimental Carlos Alexandre Wensch Que coordena Por parte do O trabalho de construção Do radiotelescópio Bingo Pois bem Na abertura Da SSP 2023 O pesquisador Do INPE Em companhia Da esposa Mostrou Um outro talento E é com Essas imagens Que a gente Encerra O programa Brasil Consciência De hoje Tchau gente So it's a pleasure To receive you All the ISU Authorities Military authorities Administrative authorities And academic authorities That are here We are the Conversa de Cordas And Marcia Guedes Tom Andes And myself Alexandre Wensch And it's a double Pleasure to be here Because Years ago I was At where you are Now I was a Participant In 2012 And the year After I was A lecturer So Now I'm sitting In a very Different hat Here But it's gonna Be a big Pleasure To host you Here Welcome Enjoy And we'll Probably see Each other In some Astronomy Visits That you'll Probably be Taking Thank you 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 I will try to speak Without the microphone Now Is it the last song Works better, right? Okay We'll play This last song Is from Chiquinha Gonzaga One of the cornerstones Of the Brazilian music She was a Woman way ahead Of her time In the late 1800s In the late 1800s And early 1900s And she was a composer She was a musicist She was a A fighter For the freedom Slaves And we are playing Two pieces From Chiquinha Gonzaga And the last one The Brazilians Certainly know It's called O Abre Alas It's a Marcha And feel free For those who remember Feel free to sing With us If you can And bevere Some If you can Ohh On On S When You Amém. 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 Amém.